Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 335 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar do bizarro peso pena do UFC, que já foi uma categoria divertida, que isso, puxou a largata, que isso, vamos continuar com o baixo nível, vocês sabem quem fez isso, e aí uma categoria que já foi top 2, top 3 do MMA mundial, hoje em dia está largada das baratas, uma situação completamente bizarra de title shot para pessoas que não sei se merecem, e a gente vai debater as alternativas com o time caseiro completo, começando por ele, Lucas Carrano, que fez aniversário nesse domingo, rapaz, completou 32 anos e tratou de puxar essa largata aí no início do podcast, como vai, querido? Fala, Renato, André, pois é, Renato, eu estou aqui para participar desse podcast, meu primeiro podcast com 32 aninhos, para registrar uma parada aqui, que foi o que? Ontem, né, data do meu aniversário, também aniversário do Penta, desculpa, do Tetra, né, em 1994, foi no dia do meu aniversário de 4 anos, o Renato mandou uma mensagem simpática, falou pô, meus parabéns, muitos anos de vida, etc, etc e tal, não precisa se preocupar com o Instagram hoje, pode, vai curtir sua ressaque, eu realmente estava extremamente ressaqueado, fiquei bebendo até as 4 horas da manhã, de sábado para domingo, e aí eu falei, pô, show! E aí o Renato vai lá, me mete no post do Instagram, parecendo que estava lançando a empresa nova do Ike Batista, que tem que botar o X no final, pô, a Tanks, e aí todo mundo começa a me marcar, acordo hoje, né, falei, pô, vários felizes aniversários para mim no Instagram, que legal, a galera muito maneira, e era todo mundo falando, ô burrão, não sabe escrever mais não, pô, não sei o quê. É porque a gente já tem um algoritmo do sexto round, né, que quando não é você, ele já cria um erro, assim, para engajar, né, para gerar engajamento. Ele faz o personagem, e aí ficou meu presente de aniversário, ficou esse, então já fico aqui o registro dessa odisseia, e é isso, vamos embora falar desse peso pena que está pior do que o estado do meu fígado nessa segunda-feira. E temos ele também, o grande galã de Niterói, André Azevedo, que não deu parabéns para o Carrano, né, André, passa batido esse tipo de data no calendário, né? Rapaz, eu só fui saber que era aniversário dele hoje, antes da gente entrar no ar aqui, batendo papo aqui fora, ele me falou, porque assim, eu estou completamente fora de órbita dessa semana inteira, né, cara? Trabalhei, como vocês todos sabem, na escala do surf, campeonato de surf lá na África do Sul, fuso horário maluco, entrava no ar 2h30 da manhã, chegava em casa para 29h da manhã. Porra, maluco, minha vida virou de cabeça para baixo, caos total essa semana, então, publicamente aqui, Carninho, parabéns para você, felicidade. Trinta e dois aninhos, corpinho de 50, alma de 80, o importante é que você está vivo e você alegra nossos corações aqui, desfilando toda a sua elegância, todo o seu conhecimento, tá, meu amigo? Um beijo para você, apesar dos erros ortográficos na página do sexto round, nós te amamos, e um abraço para essa galera boa de luta aí, para a gente resenhar. Vai ser uma resenha daquele jeito, né, porque foi aniversário do Carrano, não assistiu porra nenhuma. Eu trabalhando na madrugada, não assisti porra nenhuma. É só o Mulambo que assiste, né? É só o Mulambo, hoje é só o Mulambo. Bom, vamos lá, vamos começar pela luta, né? O pessoal ficou bravo comigo, o Carrano e o André, porque na minha resenha eu dei uma subida de tom, né? O título da resenha é Tayrochalde para o Pantera, brincadeiros de mau gosto, e pô, na boa, o meu argumento é muito simples, né? O Pantera, de 2018 a 2021, tem uma vitória sobre o Jeremy Stephens, né? Que já foi demitido do UFC, já está na PFL. Na verdade, teve duas lutas. A primeira foi no contest com o Jeremy Stephens, porque o Pantera deu uma dedada no olho do Jeremy Stephens, ok? Essa é a única vitória do cara em três anos. A vitória dele antes foi aquela sobre o zumbi coreano, que ele, pô, cotovelado do cérculo, é, 4 minutos e 59 do quinto round, uma luta que ele estava perdendo. Se tivesse mais um... Ah, eu estou mandando uma coça. Se tivesse mais um segundo naquela luta, ele teria perdido, ok? E aí, qual é a grande vitória da carreira dele sobre o Brian Ortega sábado? Não teve luta. Começou, ele estava um pouco melhor em pé, e aí o Brian Ortega logo botou ele para baixo. Quando o Brian Ortega botou ele para baixo, o braço ficou preso, não foi nem o armlock, porque como eu disse no vídeo, o Pantera não estava travando o braço do Ortega. Ficou com o braço preso, já tinha cirurgia no ombro, pô, infelicidade, rompeu, acabou a luta. Não teve luta. No momento em que o Ortega botou para baixo, ia começar a trabalhar por cima no primeiro round. Então, esse cara que vai pegar o title shot da divisão até 66 quilos, que é a segunda divisão com o maior número de atletas contratados no UFC, meus queridos, eu estou sendo... O pessoal encrencou também que eu falei do Zabit Magomet Charipov. O que eu quis dizer foi o seguinte, o Zabit é um cara meio depressivo por natureza. Não sei como é que foi a vida dele, a infância, os pais, etc e tal. Isso é o que o empresário dele diz, que o Zabit tem problemas com depressão. E um do fator catalista... Existe essa palavra catalista? Catalizador. Catalizador. Muito obrigado, Carrano. Você vê que meu eixo está funcionando bem, né? Já estou até aprendendo as palavras novas aí. A tia Lídia está... Parabéns para a tia Lídia também nessa. Pois é, o fator catalizador da aposentadoria do Pantera, do Zabit, foi que ele ficou três anos sem lutar. E nesses três anos, a gente tem que lembrar, o drama foi com o Pantera. O Pantera se recusou a lutar com ele, em primeiro ponto, foi demitido, chegou até a ser contratado pelo Combates América. Depois, o Pantera se retirou duas vezes de lutas contra o Zabit, com duas lesões. Não estou dizendo que foi mal intencionado nem nada, mas a realidade é essa e o Zabit acabou se aposentando. É, vamos falar a verdade, estava cagado, né? Verdade é essa, estava todo cagado. Eu ainda estou tirando um pouco o pé, né? Se sacudisse a calça deles, corria bosta pelo tornozelo, né? Vamos falar a verdade. Então, a realidade, o retrospecto é esse. A gente dá o tarot shot para o Pantera ainda assim? E a resposta, André, como a gente estava conversando fora do ar, é sim! Porque não tem alternativa. Então, qual é a alternativa? Tem um detalhe aí, Renato. Por favor, me ajudem, gente. Olha só uma coisa antes do André falar, que tem um outro detalhe ainda que você deixou passar, que é o seguinte, essa categoria tem aquele que possivelmente hoje, o Kamaru Usman ainda segue número um peso por peso, mas muita gente já está fazendo o argumento, e eu acho que é justo, inclusive, que o Alexander Volkanovski deveria ser o lutador ranqueado número um peso por peso. De toda forma, ele é um dos caras mais dominantes. Então, você ainda tem esse agravante. Vai chegar um cara completamente avulso para pegar um dos maiores bichos papões que tem no UFC hoje. E você tem o alinhamento de estrelas, o cenário perfeito para cagar uma categoria. André, olhando para o ranking, Max Holloway, já era, já foi, né? Acabou. O Max Holloway vai subir para o peso leve, ele não tem nem mais espaço na categoria. Brian Ortega, já tomou a massa do Volkanovski, e agora rompeu o ombro. Não sei nem quando é que esse cara vai voltar. O Pantera é a situação que a gente acabou de dizer. Calvin Catar levou um baile do Max Holloway, mas o cara que venceu depois. Mas perdeu para o Emmett. Perdeu para o Emmett. Ah, perdeu para o Emmett. Então, já era Calvin Catar. Zumbi coreano. Pô, né? Não tem nem nome para o que aconteceu. Eu liguei para a polícia durante a luta contra o Volkanovski, que eu achei que ia ter um assassinato, né? O Gigastikadzi vem de derrota. E aí, você tem nesse meio o Josh Emmett e o Arnold Allen. O Arnold Allen, pô, a promessa em inglês, né? Promessa, jovem, pô, talentosíssima. Mas luta uma vez a cada dois anos, né? A frequência baixíssima. E tem o Josh Emmett, que é um cara que vem de algumas boas vitórias, mas é aquele negócio, né? Se o Josh Emmett invadir a casa do André hoje e chutar o André no saco e fugir, o André chamar a polícia, ele não sabe dizer quem é, né, André? Tá bom, não acha. Vamos fazer um retrato falado do Baraka, do Mortal Kombat, e não vão achar. Realmente, não tem como. Não, e isso assim, se esticar um pouco mais a corda, você tem o Bryce Mitchell, que é o nono, que é bom lutador, mas também quase não dá as caras. Você tem o Evlo Ev, ali, que... É, tá aí, tá subindo, né? Ganhou a última luta. O Denig, que hoje é o porteiro dessa categoria, praticamente. O Sody Kilsouf, que não tem prestígio também, é até bom lutador, mas também varia vitórias e derrotas. Você tem o Edson Barbosa, que tá mais pro fim de carreira do que, possivelmente, ali, pra mais uma arrancada pro title shot. Eu acho que não vai ter. O Shane Burgos, que também é o cara que... Venceu ontem. É o cara que sempre bate ali no top 10, no top 5 e volta. É um cara que já mostrou que não vai ser o campeão, dia nenhum. E o Ilia Topuria, que é o último do ranking, que é esse, assim, é um baita lutador, mas não bate o peso. Ou seja, cara, baixa, apaga a luz, baixa a porta de correr, tranca e espera o Alexander Volkanovski pra ver o que vai fazer da vida. Se vai lutar de peso leve. Porque também ainda tem essa, né? Pois é. O Volkanovski lutar de peso leve, o McGregor não tem que aparecer. Calma, calma, calma. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas, André, a gente já teve o peso pena na era do José Aldo, sempre cheio de alternativas. O Aldo foi um campeão dominante, mas as lutas do Aldo, né, se apresentavam. A gente se animava com o pessoal que estava chegando. E, assim, se a gente olhar pra baixo, o Aljamã... O campeão de cima vai descer? Charge do Bronco, 66 quilos? Pô, muito improvável. O campeão de baixo pode subir? O Aljamã Sterling? Pô, o Aljamã Sterling tem, pô, compromisso pra três anos. Então, assim, e a gente chega naquela situação, André... O Aldo já perdeu pro Volkanovski, se fosse o caso do Aldo subir. Pois é. Também já lutou pro Volkanovski, perdeu, né? Não tem. E a gente, André, o que acaba acontecendo, é que ao contrário do que muita gente acredita, é que um campeão muito dominante, assim, cria uma categoria excitante. Ao contrário, vira previsível, fica chato, fica... Você já dá como... É, 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 perdido. Não, não tô dizendo que é, né? Mas o próximo desafiante da FIFA, você diz, ah, pô, não tem chance nenhuma, não, pô, não vou nem assistir. Vai ficando uma coisa cansativa, o público... É a história do Demetrius Johnson. Uhum. E aí, assim, eu te pergunto, se faz hoje o Josh Emmett contra o Alexander Volkanovski, quantos pay-per-views vende? Não, esquece. Esquece. Vai vender, vai vender muito pouco. E vou te dizer também que eu acho que não dá nem luta, sabia? Eu acho que simplesmente o Josh Emmett não dá luta contra o Volkanovski. Porque é aquele cara que depende de um overhand, não é muito habilidoso, não vai botar o Volkanovski pra baixo. O Volkanovski vai passear cinco rounds nele, puro e simplesmente. Não vai achar. Ele não vai achar o Volkanovski dentro do octógono também. Tem esse detalhe, entendeu? E acaba assim, cara. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, galera. É o Iai Rodrigues mesmo, apesar de ser anticlimax absurdo contra o Brian Ortega. Vai ter que ser ele. E ainda tem outra coisa, gente. Estamos falando do Rodrigues, que já saiu diversas vezes de luta. Não sei quantos porcento era medo. É, não sei quantos porcento era medo, quantos porcento realmente era lesão. Mas já ficou fora de vários lutos por conta de machucado, né? Então é um cara também que não tá aí pronto pra lutar a qualquer hora. Então ainda tem esse componente, né, cara? E te digo mais, que estímulo vai ter o Volkanovski numa situação dessa? Só se for mesmo pra procurar bater o máximo de recordes possíveis, né? Mas já tá ventilando subida de peso, então acho que ele tá nem pensando tanto assim em manter o peso pena intacto e pensando mais é atingir e conquistar outros territórios, né? No caso, o peso leve, né? Ô Carrano, você lembra do peso leve? Uma categoria tão populosa ser esse marasmo completo, total falta de oportunidade, de, né, de candidatos dessa forma? Cara, não. E é realmente uma coisa bem única. E é mais, assim, mais até do que um fator só, né? Até antes você tava listando aí uma porrada de coisas, ainda trouxe mais alguns outros elementos e certamente tem coisas que ficaram de fora. Não é um evento único que cria um cenário desse. É muita gente na categoria, mas não tem alternativa, né? Ou o pessoal não tá pronto o suficiente, ou quem tá pronto não conseguiu, né? Bateu na trave, como foi o caso do Max Holloway. Eu tô com a impressão de que vai acontecer ainda um outro problema que costuma rolar quando você tem um campeão muito dominante, que é o quê? Começar a queimar a etapa com as pessoas que estão vindo de trás pra acelerar. Então esses caras, tipo o Evlohev, o Ilia Topuri, o Arnold Allen, que talvez precisassem de um pouquinho mais de maturação, até pra testar realmente o nível de competição, né? Não é nem uma questão do cara não poder de dar a luta, dar a luta, gente. Isso aí é fato, né? O cara é um dos 15 melhores pesos penas do mundo. É claro que vai dar a luta, mas... É tempo de voo, né, Carrano? Tempo de voo e fazer uma progressão ali, pegar um adversário ranqueado, fazer um main event. Muitos desses caras nunca fizeram uma luta de cinco rounds na vida. Nunca fizeram um main event. Eu lembro, o que ilustra bem é a luta do Emetrius Johnson contra um Origushi de 22, 23 anos, né? Sim, que é um cara que é considerado um dos melhores pesos galos do mundo, que chegou lá e, pô, não sabia o que fazer, né? Não tinha. Tava... E naquela época, a gente já tinha essa percepção, né? Eu lembro bem da gente conversar depois dessa luta do Demetrius Johnson nos podcasts que o Renato perdeu lá no SoundCloud. É, nem melhor. A gente falar dessa luta e falar justamente isso, né? Que o Origushi não parecia um cara incapaz. Ele parecia um cara que tava verde, né? Tava cru. Não tava pronto pra enfrentar o Demetrius Johnson que era um campeão desse nível, né? Desse chip dominante. Eu acho que vai acabar acontecendo isso, bicho. Não vai ter o que fazer. E aí vão ter que começar a jogar essa molecada aí ou esse pessoal que tá chegando aos leões e eles vão... Dificilmente eles vão conseguir fazer. E isso vai só aprofundar ainda mais o espaço, né? Vai ter que aparecer um fator novo aí nessa categoria o quanto antes que nem foi, por exemplo, o Cerrudo, né? Lá no Peso Mosca que você citou. É, tem o Cerrudo, mas assim, nem o Cerrudo, cara, porque o Cerrudo tem uma parede no caminho que o Dana White já disse. Se ele quiser lutar com o Volcanosco, ele vai ter que vencer o cinturão dos galos. Ele só pode voltar em outubro. Ele talvez nem tenha o Tyroshot de primeira, né? E nunca bateu o 66, né? Nunca bateu o 66. Nunca lutou com 66 quilos no MMA, pelo menos. Não sei, no Wrestling, mas... No Wrestling também não, mas ele foi campeão olímpico por 50 e tantos. É... Não sei o que fazer, cara. Não tá... E se você jogar, André, Bryce Mitchell e Arnold Allen hoje contra o Volcanosco, é o Origusco contra o Demetrius Johnson. É, sim. São dois ótimos nomes, mas estão verdes ainda, né? Pra serem jogados assim no topo ali pela disputa de cinturão. E tem um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Assim, que o Pantera será o próximo desafiante. Isso é inegável, né? Vai ser ele. Acabou de vencer o segundo colocado do ranking. O Josh tá na fila, mas venceu o Calvin Keirar, que era o quinto, né? Então, assim, teremos Rodrigues. Vamos pensar nesse cenário. Beleza. Aí o Volcanosco quer lutar com o vencedor, né, de Charles Oliveira e Islã Mahashev. Beleza. Só que é o seguinte, existe uma coisa chamada tempo e não tem como a gente fazer nada. A gente tem que esperar. Então, o timing pro Volcanosco também não é nada bom, porque os caras vão lutar em outubro, do Bronx, Mahashev e outubro. Então, possivelmente, o vencedor vai lutar de novo, sei lá, lá pra março, abril, maio, talvez, meados de 2023. ele vai ficar um ano sem lutar? Você entende? É, nesse caso, tem um detalhe, André. O Volcanosco quebrou a mão contra o Holloway. Então, ele vai ficar aí três, quatro meses sem poder lutar, de toda forma, tá? Seria mais ou menos o tempo aí do Charles lutar com o Mahashev. É, o timing favorece, é verdade. É, na condição normal de temperatura e pressão, o Dana White já disse lá atrás que o que o Volcanosco quiser fazer, eu assino. Ele merece, ele já chegou num patamar que pode disputar um segundo cinturão. Chancela, né? O Volcanosco que já casaram o Charles e o Islamahashev, ele já comentou, eu pego o vencedor. Eu quero disputar o cinturão dos leves na próxima rodada. Só que tudo bom, tudo bonito, legal, o cara merece, né? Mas agora... Não vem, não vende, cara. Não vende. Vamos lá. Se McGregor vence, vamos dizer, Michael Chandler e quer disputar o cinturão dos leves na sequência, o Volcanosco passa na frente? Não. Se o Charles finaliza Islamahashev e o Habib fala, pô, cara, não gostei, quero vingar meu amigo, o Volcanosco que passa na frente? Posso te dar uma outra? Chandler, vence o McGregor, pega o microfone e fala, eu quero disputar o cinturão. Vai bypassar o Volcanosco, vai disputar o cinturão também, porque é um cara muito conhecido, um cara que é dinâmico, luta bem e já está no final da carreira. Não vai, cara. Se o Volcanosco fosse um campeão extremamente carismático, ele teria até a chance de ultrapassar talvez o Chandler, mas nesse caso, acho que também não. Roda. E aí, assim... Posso falar outra? Se o Mahashev vence o Charles, tem história com o Dariush, tem história com o McGregor por conta do Habib, sabe? É, e se o Dariush vence o Porier, como é que você não dá o tarot shot para o Dariush? Exato. E aí, assim, fica num ponto, cara, que até o Volcanosco está num limbo e o Dana White disse na coletiva de imprensa depois do Fight Night do sábado que gosta muito da ideia de fazer um cinturão interino, que seria com o Yair Rodrigues Pantera contra o Josh Emmett. Porque, assim, de toda forma, o Volcanosco está com a mão quebrada, ele quer o peso leve, de repente ele espera o timing lá de... Vamos dizer, né? Deu alguma coisa, alguém passou na frente dele e, ah, vou esperar. Eu quero ser duplo campeão, vou esperar. Então, ele espera mais uma rodada e aí cria um cinturão interino. Pô, assim, né? Pô, legal, o Volcanosco merece até esperar, descansar, tirar férias com a família, mas Pantera e Josh Emmett campeão interino ferve seu sangue, gente? Não. Pô, é, não. É total cara de não tem tu, vai tu mesmo, né, cara? É a solução provisória. Claramente não é algo que se você chegar para o Sean Shelby, que é quem casa as lutas, e falar com ele assim, pô, na sua lista de prioridade, casar um Pantera e Emmett pelo cinturão interino, tá onde? Pô, porque ele ia revirar o livro dele de nota lá para achar onde estava essa opção, é piada. Não tem como. Vamos lembrar de cinturões interinos no passado? Carlos Condit e Nick Diaz, Tony Ferguson e Justin Gates, Max Holloway e Dustin Poirier, em que patamar está... Minotauri e Tim Silver? Pô, até o Cyril Ghani e Derek Lewis, que foi um que foi bastante contestado, o Derek Lewis era um cara que era muito popular no lugar onde ia ser o evento, ou seja, ele vendeu a arena inteira, né, esgotou os ingressos da arena em Houston, e o Cyril Ghani ainda tinha toda a narrativa contra o campeão Francis Ngannou, estava invicto. Então, assim, mal, mal, esse que já foi um que foi, pô, altamente criticado, tem muito mais lógica, né, do que um entre Pantera e Emmett, pô. É, o que eu acho, né, que o evento poderia fazer, seria uma coisa sensata pra você não banalizar mais um cinturão interino, seria o seguinte, já iria conversando com o Emmett e com o Yair a possibilidade deles lutarem, mais pra fim do ano, até porque o Emmett já tem algum tempinho que lutou, algumas boas semanas que lutou contra o Keira, e o R. Rodrigues lutou quase nada, então tá pronto pra lutar de novo, né, só teria que bater o peso de novo. Então já vai conversando com esses caras, falando assim, ó, vocês vão se enfrentar e o vencedor de vocês dois vai ser o próximo desafiante ao cinturão pra fazer uma luta contra o Volcanovs quando ele voltar a meio do ano que vem. A gente vai fazer a luta entre vocês pelo cinturão interino, mas isso só pode, a gente só pode falar o que vai fazer um ou outro depois da luta do Charles Oliveira contra o Makashev, porque depois dessa luta, na semana seguinte a essa luta é que vai ser ventilado se o Conor vai voltar, se o Habib vai voltar, porque vai depender de quem vencer, como é que vai ser a atuação do microfone, como vai ser a resposta desses players aí nesse bololô, e daí sim ver se vai ter brecha pro Volcanovs que voltar pegando o campeão da categoria de cima e o UFC pode em paralelo conversar com o Volcanovs dessa forma, falar, Volcanovs está voltando de lesão, dependendo do resultado, a gente vai casar o Conor ou o Habib, quem seja, então se prepara pra ou fazer uma luta nos leves ou você defender o seu cinturão contra o vencedor de Rodrigues e Emmett e daí desenrola, porque não tem jeito galera, vai depender desse resultado de outubro lá em Abu Dhabi entre Dubronks e Mahashev pra decidir o destino tanto do Volcanovs quanto do E.I. Rodrigues e do Josh Emmett, não tem jeito, uma coisa está presa a outra, vocês concordam comigo? É, e assim, Josh Emmett e Pantera é disputa desse cinturão em Fight Night, né? Vamos combinar aqui com o main e event de Fight Night. É, você está sendo um pouco amargo, você está sendo um pouco amargo. E o André abraçou os críticos da sua resenha. Verdade. Abraçou os críticos, ela foi pra galera. O que que está acontecendo aí? A senhora Rebelo está dormindo de calça jeans aí pra você estar amargo desse jeito, né? Pô, é sério, vocês estão achando maneira a situação? Brother, mas são os dois, eu não posso nem falar que são o terceiro e o quarto, porque são os dois caras empatados na terceira posição do ranking. Não tem mais ninguém, bicho. É o que é, não tem como. Assim, tem duas alternativas, né? Ou eles entubam uma disputa de cinturão que não faz muito sentido e que é meio paia mesmo, que vai ser isso e tá, vamos perder um dinheiro aqui e foda-se. Ou vão realmente tentar postergar. E aí eu acho que, cara, dependendo da forma como tiver, aí eu acho que tem um outro fator que entra também que é sempre bom a gente levar em conta, é como vai estar a programação dos pay-per-views daqui até o final do ano. Eu acho que é quando provavelmente poderia acontecer essa luta. Eu acho que isso aí vai acabar. Fatores externos também, a gente às vezes leva pouco em consideração, né? Mas eles influenciam muito. Se a gente tiver, a gente já tem, né? O último agora de julho já tá tudo fechado, o de agosto também. A partir de setembro a gente vai começar o de outubro agora a luta do Charles do Bronx, né? Um dos de outubro, né? Vão ser dois no mês de outubro. Aí a gente tem ainda o McGregor que deve voltar esse ano ainda, então um pay-per-view vai ser dele. A gente vai acabar vendo essas peças irem caindo em posição. Se tiver algum evento que, pô, tá ruim demais, não tem uma disputinha de cinturão, não tem nada, é bem capaz dele chuchar essa luta de qualquer jeito lá e fazer um cinturão interino mesmo. Deixa o Volkanovski... Mete no México. Pode ser que role. Agora, se tiver tudo bem também, eu não acho impossível que eles simplesmente façam um Emmett contra Pantera só como Tyro Eliminator mesmo pra dar tempo, sabe? Aí eu acho que vai depender um pouco disso também. Acho que aí... Mas olha, de toda forma, mesmo tendo essa solução, esse caminho, não deixa de ser uma declaração forte do estado da categoria, né? É, xoxa. É uma decisão xoxa. Ficar dependendo de conjuntura alheia. Pô, é como o Renato citou aqui mais cedo. É a categoria que tem... A segunda que tem mais atleta na organização, né? Pô, chegar num ponto desse não deixa de ser... Por mais que haja caminho, não deixa de ser feio, né? Tem que contratar o... O AJ McEA tá no final do contrato dele no Belator, né? Pô, ontem foi, pô, até deixei programado lá e foi pro Instagram no sexto round e o Pitbull falando, né? Que parece que não vai nem sair a trilogia. Então, pô, às vezes o cara tá falando sério mesmo? Assim, eu sei que... Não, é sério. O AJ McEA não quer continuar no... É, assim, né? pra disputar o cinturão imediatamente, assim, e, pô, disputar o cinturão uma vez agora e se perder... É o caso do Xander. Pega um Dan Hooker da vida e, porra, próximo... E entra a gente aqui, hein? Não quero, não quero... Vai parecer que eu tô perseguindo o cara. Porra, AJ McEA e Pantera, hein? Olha, se o AJ McEA não bota o Pantera pra baixo e amacia a carne, entendeu? Acho difícil, hein? Sei não. Eu acho uma opção poderia ser alguma coisa. Buscar alguém fora. Como eu falei, um fator externo, né? Ou o AJ McEA ou o próprio cara. É, e aí tem esse fator também do Serrudo. A grande questão que eu acho é isso também. A gente não sabe o que esperar do Serrudo com 66 quilos, né, cara? Ele já não era um peso galo... Vai parecer um Buda. Ele já não era um peso galo grande. Então, assim, quando lutou, né? Na categoria. É, certo. E, cara, pode ficar complicado por questão do tamanho. E o Volcanovs, que apesar de não ser um cara muito alto, ele tem muito alcance. Isso é muito importante a gente dizer, né? Que ele é o inverso do Max Hollow. Ele não tem muito frame, muita altura, mas tem cumprimento. Ele é alto. E é muito forte. E cumprimento, né? Cumprimento não dá não porque senão você chegaria apertando a mão das pessoas e dando bom dia. Chocolate cumprimenta. E é muito forte. E é muito forte, cara. Exatamente, pô. O maluco jogava rugby lá com quase 100 quilos, pô. E o Zabit, hein? Será que... Porra, cara. Foda, né, cara? A medicina, mais uma vez a medicina pregando uma peça aí na gente. Olha pra você ver. Pois é. Pra que você é de médio, cara? Porra, e o Max Holloway, né, cara? Esse aí, coitado. O Volkanovski atravessou a vida desse cara. Acabou com a carreira desse cara, bicho. O cara no auge, porra. Bateu no auge duas vezes. Pô, perdeu três vezes pro Volkanovski. O cara tido como melhor boxe. Deu uma clínica de boxe no Calvin Keirar, que é um cara duro, bom em pé. Porra, bicho. O cara perdeu três. Que fase do Max Holloway, hein, cara? E é capaz de subir pro leve e não achar muita coisa também, não. Tem um metro de envergadura, né? Um braço curto. É, pô. Oombrinho, pô. É, cara. Que situação. O Max Holloway, ele acaba caindo. E ele chegou a ser campeão, né? Pelo menos ele ainda teve esse tempo aí, esse gostinho. Mas é meio Karl Malone, né? Que era aquele jogador do Utah Jazz na década de 90, que, pô, era um dos grandes jogadores da história da NBA, um dos maiores pontuadores. Muito bom e, pô, mas teve o azar de cruzar com o Michael Jordan, né? De estar na época dele. Não tem o que fazer, brother. Pois é. E sabe qual é o outro problema também? Que a gente já citou aqui, mas eu vou reforçar. A galera que é boa, que é jovem, que é promissora, não luta. Porra, o Arnold Allen quase não luta. O Bryce Mitchell, que é um moleque bom de chão pra caramba, nem troca tão bem assim. Quase não luta, cara. O próprio Brian Ortega tem frequência baixa. É, mas o Ortega já foi lá, já bateu e voltou e já travou batalhas épicas, né? Já se machucou muito. O Evloev também não luta muito. Também não luta muito, sabe? Então, a renovação que a gente consegue enxergar na categoria até 70 quilos, que a gente estava conversando naquele dia com a chegada... Não, na 77, né? Foi na 77 que a gente falou da chegada dos caras brabos pra caramba ali, do 84, a chegada de vários caras brabos, jovens. Isso não acontece nessas 66 quilos. Esse é um problema. É uma escassez... Sabe uma coisa que pode ser também, André? Que você falando aí agora, eu pensei nisso. O tamanho da categoria, a quantidade de contratados, nessa hora ele joga um pouco contra. Porque os 84, por exemplo, a gente tem aí o André Segipano, enfim, o pessoal que está chegando, né? O próprio Apoatã. O Apoatã é um caso excepcional por conta da história dele com a Adesanya. E do passado dele. Mas o Segipano foi um cara que chegou assim, zero hype. Foi batendo em um, batendo em outro, batendo em outro e chegando. É o Duplessis, Duplessis também. O Dricos, exatamente. Todos esses caras, eles tiveram... Porque a categoria já estava mais rasa, já estava meio assim na bacia das almas, eles foram menos emparelhamento. E claro, aí tem a atividade deles também que ajuda, caras que lutam bastante, né? Estão sempre ali, volta e meia, estão no octógono. Mas eles chegaram mais rápido. No Peso Pena, o próprio Topura, pô, ele demorou umas três lutas pra ele começar a aparecer no ranking, né, cara? Pra chegar perto e fazer. O Evloev demorou um pouquinho. Então assim, talvez esse tanto de gente que tem na categoria também, nessa hora joga um pouco contra. Porque os caras começam a ter que... Já lutam pouco, que é um outro problema, mas ficam perdendo, entre aspas, muito tempo ali pra poder chegar em algum lugar. E depois que chega, não tem atividade suficiente pra poder ir se testando e subindo os degraus. É, não sei se vocês... Não seria pra agora também, né? Mas quem já competiu com 66 quilos... Ah, mas aí é o mesmo caso do Charles, né? O Islama Rachev já lutou com 66 quilos na vida dele, no Sambô. Mas, né, aí até ele ser campeão, blá, blá, blá. Não, esquece. É, é um time. é um time mais velho. A tendência dele baixar de peso num futuro daqui a três anos é muito pequena. Não esquece. Tá na bola ali, entendeu? E o Aldo disse pro combate nos últimos dias que tá muito perto de aposentar. Então também o Aldo... Sei lá, cara, a situação do peso pena do UFC tá feia. A gente caminha pra ter esse cinturão interino aí. Pantera e Emmett sabe-se lá quando, né? Porque a frequência do Pantera é baixa. E sei lá, é isso aí, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Situação periclitante... Periclit... Como é que é? Periclitante. Periclitante, exatamente. E a gente vai ter que consumir isso aí, né, Carrano? E a Lu já avisa que Pantera e Josh Emmett serão a cobertura sua. Como de costume. que eu estarei, fim de semana, eu estarei fazendo outra coisa, mas brincadeiras à parte, a situação do peso pena do UFC inédita, não lembro de marasmo aí, essa falta de opções e recursos. Dan Hooker, me sentiu, meu irmão, eu me subi, eu me subi, eu me subi. Mas vamos embalar aqui esse podcast mais expresso, porque, né, esses caras nem assistiram as lutas, né? Então não dá nem pra perguntar... Fiquei deitado ali, botei o VTzinho e fui assistindo uma luta... Mas aí só lutas selecionadas também, né? Não pego... Vou quebrar um pouco da magia aqui, né? Não fiquei deitado ali, nossa, que empolgação que eu tô pra ver a primeira luta do cara preliminar em VT. Não foi isso que eu... Deu aquela boa adiantada com o dedinho ali até três minutos e meio depois do anúncio do Bruce Buffer, né? É, pô, não ficava vendo o walk-out, nem nada. Fui passando ali, né? O famoso... É que nem a leitura dinâmica, né? Você vai fazendo assim, mas fiz uma leitura dinâmica do card. Tem algum abraço da Cobrinha ao seu aniversário, de repente? Não, tenho sim. Tenho um abraço da Cobrinha essa semana que foi uma situação curiosa. Nem vou mandar, já aviso. Não, tenho sim um abraço da Cobrinha que foi o seguinte, uma situação curiosa que até registrei no Instagram do sexto round hoje, a luta do UFC Paris, que é a estreia do UFC na França, que seria entre a Manon Fiorra e a Caitlyn Schuhkagan, e aí depois a Caitlyn Schuhkagan saiu do card porque estava machucada, e aí depois entrou a Jessica Batistaca. Agora, a Jessica Batistaca teve um problema e a substituta dela vai ser a Caitlyn Schuhkagan. O UFC simplesmente refez a luta. E aí o abraço da Cobrinha vai para um momento aqui, que não é essa troca maluca, que eu acho que é inédito isso, nunca aconteceu de uma luta ser cancelada e depois voltar, depois de um outro adversário ter entrado. É que a Caitlyn Schuhkagan deu uma entrevista para a ESPN americana e falou assim, ó, não acreditem em tudo que vocês leiam, porque da primeira vez eu nunca tinha assinado essa luta. O UFC publicou essa luta aí e foi para me impressionar para assinar o contrato. Eu já estava machucada e falei que não ia lutar. Então, fica o abraço da Cobrinha para esse método escuso aí, meio estilo máfia, né, de ameaçar, quebrar as pernas, que é solta o negócio na imprensa para forçar a barra, às vezes dá errado e aí tem que voltar atrás e casar a própria luta. De novo, fica o registro então aqui dessa maluquice digna de abraço da Cobrinha e vamos com a luta. Originalmente seria, mas na verdade acabou num fono e depois foi, né? Um abraço, meu querido André, para você também. Quero saber se temos um abraço do Pachequinho, do membro e seus quadros. É, um abraço aí para você, para a galera, parabéns aí para o Carrano. Temos sim um abraço do Pachequinho nessa semana, vai para a Amanda Lemos, né? Venceu a digníssima gostosinha do Karatê, não é isso? A tradução do apelido dela? Exatamente. Michelle Watterson. Você está andando em uma linha muito tênue, né, André? Não, mas o apelido dela é esse mesmo. E agora tem o Gomes, né, também, Michelle Watterson Gomes, tem um ifenzinho lá. Ah, é? Ah, então parabéns aí para o senhor Gomes, então, né? Claro, né? O digníssimo mais da gostosinha do Karatê. Então parabéns para a Amanda Lemos, muito boa lutadora e top da categoria. Vai seguir forte aí no topo, então, da sua divisão. Luta importante, boa para ela. E um abraço para a nossa audiência, cara. Vai para o... O rapaz é bem romântico, o nome dele é Josiel, só que o perfil dele é Josiel da Kelly. Josiel Cruel, aquele que era jogar no Paraná Clube e foi atacando o Flamengo? Nossa, horroroso. Nossa, o Josiel Cruel era muito ruim. Fazia tudo, menos gol, cara. Nossa, cara horroroso. Não lembra dele, não. É o Josiel Brum, mas o perfil dele é Josiel da Kelly, porque ele mostra que ele é um cara fiel, um cara bem casado, um cara que, sabe... É... Ou será que está devendo, André? Tem isso, né? É uma boa estratégia, postando foto da mulher, dizer que é da mulher em rede social. É, depois do André meter a gostosinha do Karatê, semana que vem, acompanhe o perfil André Azevedo 39 para ver se não vai virar André da Paula. Pô, grande chance que ela não ouça, né? Mas então vai para o Josiel da Kelly, porque ele sempre me manda mensagem aqui me sugerindo abraços do Pachequinho. Ele nunca pediu para ele, mas ele sempre me sugere. Então, o meu abraço do Pachequinho dessa semana vai para o Josiel da Kelly. Um abraço, Josiel, tamo juntos e um abraço para essa galera boa de luta, tamo juntos. Fim de semana eu estou no card, hein? Vai ser lá em Londres, estaremos juntos. Valeu. Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando que vocês podem escutar sempre no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Tchau, tchau. Até semana que vem. It's all over! Ever! Tchau, tchau.